Arrasou, arrasou a bolinha do calcinha preta Vocês investem também na minha calcinha que dá pra jogar Dá pra pular de bug jump Eu me queimei? O que eu falei, gente? Tô podendo Mostra Mostra Minha calcinha dá pra comer umas 8 crianças Cantem qualquer música que eu vou Olha a cordinha do OV Calcinha preta Ah tá, vai cuidar da vida de vocês Bando de bichuna Ai, eu não conheço Ô, mentira Que música é essa? Tira, fila da puta Imagina, põe uma música mais Uma cantora mais Piquinela Piquinela? Marinelale Ah, também tô cheio de vocês nessa boate Põe uma outra música aí, DJ Eu sei que vocês são passados com a minha beleza Tirei tanta lenda daqui Vai, tem Põe Olha só Põe um pé de boca Põe um pé de boca Uma coisa mais atual Eu não sei Eu não tenho uma Eu não tenho uma matinha Eu não sei Eu não sei Eu tenho seis minutos Põe uma outra música aí embaixo Maramaravilha Maramaravilha Deu curro pra aquela crente Só tem Tua cara da Tua cara Tua cara da piranda Para que eu tenho que lembrar ainda Não não sei de quem é essa Mariana Mariana Vai, aquelas que querem A Nauvianha Vai, ela Espera que eu tô chamada Essa mala é de chamada Vai, muito cabelo pra uma pessoa só Vai Vai no começo Flamengo, como que é o começo? Yeah I'm trying to stay in the night I'm making my way over to my favorite place I gotta get my body moving Shake the stress away I wasn't looking for nobody When you look my way Possible candidate Yeah Who knew That you'd be up in here Looking like you do You're making staying over here impossible Baby, I'ma say you're all that is incredible If you don't have to go, don't Do you know what you started? I just came here to party But now we're rocking on the dance floor X and naughty Your hands are on my way It's just a music play When I need that Just to trust and now you're face to face I wanna take you away Let's escape into the music DJ and it plays I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the Please don't stop the music I wanna take you away Let's escape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the Please don't stop the music Please don't stop the music E aí